Música Você sabe de onde vem o dinheiro que paga tudo o que o Estado oferece? Saúde, educação e segurança? O dinheiro para tudo isso sai da cobrança de impostos, que também regula o mercado. Por isso, mercadorias como o cigarro sofre com a carga tributária. E o contrabando desses produtos tira do Estado recursos que poderiam ser usados em políticas públicas, inclusive de combate ao tabagismo. O MPF também atua no enfrentamento a esse tipo de crime. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais.